Olha só, a tarde desta quinta-feira foi de buscas pelo corpo de um surfista de apenas 14 anos. Testemunhas disseram que Gabriel sofreu uma convulsão e acabou se afogando. O amigo diz o que pode ter ocorrido. Ele não tomou remédio, porque ele tomava remédio de 6 horas. Aí ele foi sufalar, aí deu esse negócio nele e ninguém sabia o que era. Aí ele ficou lá dentro da água se batendo, aí ninguém ajudou ele não. Nesta manhã a maré estava alta e as buscas foram retomadas. O major disse que iria solicitar o helicóptero Potiguar 01 da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social para utilizar o equipamento nas buscas. Para que possa fazer um sobrevoo e verificar se localiza o corpo. Mas as buscas vão continuar até que seja localizado o corpo do jovem. Gabriel Machado, de 14 anos, foi surfar na praia de Miami, em Areia Preta, quando, segundo testemunhas, passou mal e desapareceu no mar. Nós estávamos ali em cima da pedra e eu percebi, nós percebemos, uma prancha boiando. Assim, já estava boiando há uns um, dois minutos, né? Aí, tinha um menino fotografando, nós falamos, aí o garoto da prancha lá, e ele disse, não é, Edu? Essa prancha está boiando ali já tem um tempo. Aí eu já subi aí para os outros meninos, para virem ver a prancha, porque a gente amarra na cordinha, na perna da pessoa. Quando puxou a cordinha, ela estava torada, estava arrebentada. E iniciar agora o tratamento, para diagnosticar realmente o que é que ele tem, o que é que ele tinha. E foi alegado também que ele desapareceu devido às crises convulsivas, mas a gente não pode afirmar.